Olá! Outra vez! Nada como aparecer assim sorrateiramente. Bom, vamos lá continuar. Terceira gaveta. Vou começar pelo quê? Vou começar pelo quê? Vou começar por esta forma que eu não vou mostrar o interior dela porque isto é brunhoso. Porque esta forma é muito linda. Muito linda. É lindo. Um bolo bem desenformado com esta figura. É lindo. Mas depois tem um contra porque isto para untar, claro que preciso de um pincelinho para untar isto porque com os dedos é muito difícil. E depois acontece que quero lavar e retiro aqui esta capa protetora. E esta forma está muito velhinha, coitadinha, mas é linda. Eu conservo-a porque os bolos ficam muito bonitos. Assim. De seguida tenho os raspadores. Este é para fazer desenhos nas massas. Assim. Com os dentinhos mais largos ou mais fininhos. É principalmente para isso. Depois tenho este direito. Assim. Eu uso muito este branco que é para, quando estou amassar, massa para bolachas ou para pão ou para tartes, bases de tartes e coisas assim. Vou tirando aqui o excesso e dá muito jeito. Isto dá muito jeito. Isto assim é redondo. Talvez seja para partir. Penso que sim. Penso que sim. Penso que é para partir. Mas pronto. O que mais uso é realmente este, o branco. Depois tenho aqui forminhas para quecos. Grandes. São excessivamente grandes. Os meus tabuleiros para quecos têm um fundo mais pequeno que este. Eu não comprei isto. Portanto, não comprei erradamente. Isto foi-me oferecido por um senhor arrobador de carros. Lembrou-se. Ai, não sei o quê. Um dia chegou ao pé de mim. Ai, tomo lá isto. Que andava lá. Deram-me. Não sei o quê. Então, tomo lá. E eu tomei. Sobrou um mês. Acho que era o triplo desta quantidade que eu tenho hoje. Fui gastando, claro. Isto são forminhas. A partir de agora é já só forminhas para bolachas. Eu não tenho uma grande coleção. Tenho uma coleção parquíssima. Mas pronto. Então, estes são borboletas. Isto é muito giro fazer bolachas em forma de borboleta. Mas também é uma camada de nervos que eu penho. Porque é difícil, como o caraças, levantar as bolachas com esta forma assim que a gente levanta a pontinha e depois isto rasga. E não sei o quê. A pequenina, incrivelmente, é a mais fácil de retirar as bolachas de cima da bancada. Eu comprei isto. Vinha acopulada a uma revista de cupcakes. Que era um livro. O que era? Achei gira. Depois vinha também uma... Era um livro, não. Era uma revista com algumas receitas para cupcakes. Depois vinha de oferta a estas formas para bolachas. Nada tem a ver com cupcakes, mas vinha acopulado. Aquilo era um livro, como já disse, como já referi, com receitas para fazer cupcakes. E vinha também, no conjunto, uma... Como é que eu vou chamar aqui? Um prato, vá, de dois andares. Onde se poria os cupcakes a fazer uma boa figura. Dois andares de cupcakes e aquelas coberturas todas xpto, todas coloridas e não sei o quê. É sempre bonito de ver. Eu gosto de fazer as coisas bonitas. Eu gosto de as comer, mas também gosto de as fazer bonitas. Não excessivamente bonitas, mas bonitas. Isto comprei na loja Casa. São forminhas de bolachas também. em forma de flor, com vários tamanhos. Esta aqui é muito grande. Esta é muito grande. E que eu acho que eu mais uso é esta. Estas são as que eu mais uso. Esta piriri. Esta também uso bastante, que é para as sobras de massa, dá muito jeito. Estas assim, pois ficam excessivamente grandes. Não é assim, é a minha cena. E vamos à última, que é estas forminhas. Estas forminhas são muito boas. Não, eu faço esta, porque esta também é muito grande. Mas eu quando as comprei, comprei, não foi na Polux, foi no Brasil, acho. Assim é que é, na Baixa de Lisboa. Comprei as, não pensei. Quando começou a dar esta onda dos doces, comprei esta das primeiras coisas que eu comprei. Tudo o que está aqui, esta foi a primeira coisa que eu comprei. Não pensei que fosse, que ter coisas de marca, ou um pouquinho mais cara do que há naquelas lojas de baixo custo, que fizesse muita diferença, mas faz efetivamente diferença. É mesmo bom comprar coisas boas. Gasta-se o dinheiro, mas faz-se as coisas em condições. E pronto. Por agora é só. Espeço-me com amizade. Estava a brincar, estava a lembrar o engenheiro Sousa Veloso, com a sua despedida. Eu, estes três vídeos, acho que vou já deixar algumas palavrinhas, se a máquina não deixar que eu as diga, se me cortar o pio, pois paciência, eu vou dizer. Se a máquina me tiver cortado o pio, ver-me aí é obrigada a escrever o que vou agora dizer. Esta foi a terceira tentativa de fazer estes filmes. Eu queria fazer num filme só, mas a máquina entra em hibernação aos 9 minutos. E descrever as três gavetas não caberia de modo nenhum em 9 minutos. Por outro lado, o YouTube só me deixa carregar vídeos até aos 15 minutos. Além disso, tenho que pagar, não me apetece. Então, o que é que eu fiz? Olha, dividi os vídeos. Dividi as gavetas em três vídeos. Pronto, paciência. Não dá, não dá. Então, este chegou ao fim. Esta demonstração chegou ao fim. Gostei muito deste bocadinho. Não sei se alguém vai ver isso, mas isso é outra parte que também não interessa muito. E então, adeus. Até a um próximo vídeo. Tchau!